40 Processo 48.500, 7.644, 2.008, 80 Alteração no cronograma de implantação da usina termoelétrica U50 Otorgada a Refinaria Abreu e Lima S.A. Localizada no município de Pojuca, no estado do Pernambuco Diretor relator, doutor Julião Coelho Em 20 de dezembro de 11, a Refinaria Abreu e Lima Requeria alteração no cronograma de implantação da UTEU U50 Localizada em Pojuca Após a complementação do pedido, a SFG emitiu nota técnica E recomendou a alteração do cronograma que foi endossado pela SCG É o relatório Procuradoria Procuradoria analisou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade Entende que ela está em condições de se deliberar Bom, aqui o cronograma original previa a entrada em 9 de janeiro De 2012, da primeira unidade geradora e as demais As outras três entrando em 24, 5 de julho e 4 de julho Somente a última em 2015 Para justificar o atraso, a Refinaria Abreu e Lima Alegou chuvas, greves e atraso na aquisição de equipamentos Tudo isso corre sob risco do próprio empreendedor Conforme já afirmado pela diretoria Quando não se fundamenta em excludente de responsabilidade O pedido de alteração de cronograma só deve ser acolhido Nas situações em que o agente apresenta motivação Que enseja a revogação do cronograma original E aí não se afasta a aplicação de penalidade E também se a agente se identificar conveniência e oportunidade para alteração No caso concreto, a motivação para alteração do cronograma Reside na completa defasagem atestada pela SFG Do cronograma original e do cronograma vigente da usina O que dificulta a fiscalização do empreendimento Quanto à conveniência e oportunidade Cumpre reproduzir a nota técnica 10-2003 SFG No qual são apontados os esforços enviados pela Refinaria Abreu e Lima Para a conclusão da usina O que se percebe é que de fato o empreendimento está sob execução Acrescenta-se ainda que a usina é explorada em regime de autoprodução E não teve a sua energia comercializada Motivo pelo qual a alteração do cronograma não impactará outros agentes O INS manifestou-se favoravelmente a conexão da usina Nas próprias datas propostas A SFG atestou ser factível o cronograma apresentado Está aí abaixo do estado no item 11 Disposto considerando que consta do processo em tela Voto por alterar o cronograma de implantação da UTU-50 Localizada no município de Ipojuca, Pernambuco Otorgada a Refinaria Abreu e Lima por meio da Resolução Trasiva 2759 Para que passe a contemplar os marcos temporais indicados no parágrafo 11 do voto É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu por alterar o cronograma de implantação da UTU-50 Localizado no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco Otorgada a Refinaria Abreu e Lima Nos termos do voto do relator Próximos itens